Dead Space Remake é um jogo de ação sendo desenvolvido pela Electronic Arts Motive. O game busca trazer atmosfera sombria presente no título Dead Space original lançado em 2008. Dentre algumas novidades confirmadas estão um novo sistema de danos corporais que melhoram a mecânica de desmembramento, variações da voz e diálogo do protagonista que mudará de acordo com seu estado físico ou emocional. Isso além de também reformularem a jogabilidade de baixa gravidade trazendo algo similar à vista em Dead Space 2, sua trama gira em torno de Isaac Clark, um engenheiro que recebeu a missão de reparar uma vasta espaçonave chamada USG Shimura. Porém quando ele chega no local nota que quase toda a tripulação foi dizimada por uma estranha raça de alienígenas hostis que surgem de todos os cantos matando tudo à sua volta. Nesse cenário Isaac deve lutar para sobreviver enquanto tenta restaurar importantes sistemas da nave. Isso enquanto procura por sua companheira Nicole a fim de encontrarem mais sobreviventes para juntos fugirem desse local. Destacando que novos personagens devem ser integrados fazendo com que a história ganhe novas reviravoltas em relação ao projeto original. Em sua jogabilidade o jogador assume o papel de Isaac com visão de câmera em terceira pessoa tendo de usar suas armas e equipamentos para combater os mais adversos tipos de alienígenas espalhados pela nave. Dead Space Remake está sendo desenvolvido para os consoles Playstation 5, Xbox Series e PC. Já seu lançamento acontece em 27 de janeiro de 2023. Para mais informações sobre esse e outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo. Se você acompanhou o conteúdo até aqui muito obrigado e até a próxima. Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON